Afinal, será que o transtorno da personalidade narcisista tem alguma relação com testosterona? Será que ter índices mais elevados de testosterona influencia na prevalência do transtorno ou ainda na forma como se manifesta o transtorno? É exatamente isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, então, se você tem interesse pelo tema, eu peço apenas que você se inscreva aqui no meu canal e fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou comentar, então, esse assunto tão discutido na comunidade científica. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que correlação não é causalidade. Ou seja, não é porque dois fenômenos coincidem que um fenômeno necessariamente está causando o outro. Não é porque dois fenômenos coincidem que eles estejam diretamente correlacionados. Mas, quando dois fenômenos coincidem com uma certa prevalência e na ausência de um dos fenômenos a gente percebe também a ausência do outro, a gente pode, sim, fazer alguns questionamentos e buscar entender se eles compartilham algum mecanismo de ação. Se, de alguma forma, eles têm alguma correlação de causalidade. Então, com relação à testosterona, o que se sabe é, bom, primeiro, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, em sua maioria, são homens. E homens possuem testosterona mais elevada do que mulher. Ponto. Então, já há aqui uma certa correlação. Homens, coincidentemente, têm testosterona mais alta e também fazem parte da população que geralmente possui o diagnóstico. Certo? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se observa que, à medida que o homem vai envelhecendo, o homem que eventualmente tenha tido o diagnóstico no início da fase adulta, é comum que alguns comportamentos diminuam a frequência e a intensidade. Comportamentos muito externalizantes, um comportamento muito grandioso, um investimento megalomaníaco em questões profissionais e tudo, gradativamente tende a ir ficando mais moderado. E também se observa uma certa correlação entre ficar mais velho e diminuir os índices de testosterona. Então, faria sentido supor que um dos fatores que faz com que, primeiro, homens tenham mais transtorno de personalidade narcisista do que mulheres, e segundo, homens mais jovens tenham sintomas mais intensos e desajustados do que homens mais velhos, pudesse ser testosterona. Porque em ambos os casos há uma coincidência entre testosterona mais alta e maior presença de sintomas e sintomas mais intensos. Mas, ainda assim, era necessário entender quais comportamentos, quais mecanismos pudessem estar correlacionados aí, né? Quais são os mecanismos da testosterona que, de alguma forma, influenciam comportamentos masculinos. Teve um estudo que buscou entender isso avaliando os níveis de testosterona em homens e mulheres e colocando tanto homens quanto mulheres em um cenário de jogos de guerra. E, nesses jogos, os participantes, os indivíduos que foram avaliados, eles tomariam algumas decisões e essas decisões, elas eram motivadas, entre outras coisas, pela chamada ilusão otimista. Ou seja, o excesso de autoconfiança que faz a pessoa perceber o risco como menor e a sua capacidade como maior. Que lembra, de uma forma simplista, lembra aquela estética, aquela aparência do indivíduo com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, a pessoa que aceita tomar mais riscos, que se expõe a riscos mais intensos, ou ela tem dificuldade de perceber a real dimensão do risco, ou ela se considera superior, se considera capaz de enfrentar aquele risco e, portanto, ela se coloca em mais situações. E aí, os autores desse estudo, que eu vou deixar o link do estudo, inclusive, na descrição do vídeo, eles concluíram que é mais comum em homens esse comportamento. Se expor a riscos de forma impulsiva, muitas vezes, e acreditar ser mais capaz do que, de fato, é ter um otimismo, um excesso de confiança, é algo mais comum em homens. E aí, tentaram avaliar as diferenças entre, mesmo na população masculina, se os homens que, entre si, possuem mais testosterona, também seriam os homens que se colocam em maior situação de risco, e eles observaram uma correlação muito irrelevante, certo? Parece ter uma leve associação, mas os dados não são estatisticamente significativos. A diferença entre homens e mulheres é mais relevante do que a diferença entre homens com mais testosterona em relação a homens com menos testosterona, certo? Essa é a conclusão do estudo. Mas, mesmo assim, é importante fazer uma observação. Mesmo que a testosterona esteja causando comportamentos de risco, ou seja, mesmo que a testosterona crie nos homens uma ilusão em relação à sua capacidade, e, portanto, crie nesses homens um excesso de confiança e uma exposição maior a risco, isso não necessariamente causa o transtorno da personalidade narcisista. Isso porque nem todo comportamento de risco e nem todo comportamento de autoconfiança é desadaptativo. nem todo comportamento de risco e de excesso de confiança ele causa sofrimento em si ou nos demais. Como exemplo disso, tem uma trágica notícia aqui, um fisiculturista no Rio de Janeiro, ele se expôs a uma situação de risco, ele enfrentou um incêndio para salvar a sua esposa e a sua filha de seis anos, conseguiu salvá-las, e depois ele se expôs novamente ao risco para salvar o cão. E aí, infelizmente, ele acabou falecendo. Não vou colocar as imagens dele aqui em respeito, a exposição e tudo, mas nas imagens claramente dá para ver que, bom, fisiculturista, então, ele tem uma estrutura muscular bem significativa, possivelmente com elevados níveis de testosterona. E ele teve, sim, um comportamento que a gente poderia interpretar como um comportamento de excesso de confiança, um comportamento motivado pelo excesso de confiança, e um comportamento de exposição a risco. Tanto que ele acabou falecendo. Mas foi um comportamento socialmente adaptativo. É claro que mesmo os comportamentos altruístas, eles podem, muitas vezes, ter uma certa orientação para o status. Eles podem ter uma orientação para a grandiosidade. O próprio Richard Dawkins, que é um biólogo, pesquisador britânico, autor desse livro, O Gênio Egoísta, ele explica nesse livro que muitos dos comportamentos bem avaliados socialmente, que são tidos como altruístas, na verdade, são puro egoísmo. São nada mais, nada menos do que o indivíduo querendo manter a sua reputação, o seu status, a sua sobrevivência, mas eu não vou falar mais sobre a tese do Richard Dawkins nesse vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu posso pensar em gravar um vídeo completo explicando por que ele fala sobre o Gênio Egoísta nesse livro. Mas, o fato é, esse comportamento desse indivíduo, ele pode ter sido motivado por uma certa vaidade, pode ter sido orientado por uma questão de autoimagem, por uma questão de grandiosidade, de aparência, e ainda assim, ele se expôs a um risco desproporcional, ele teve um excesso de confiança, mas o resultado final do seu comportamento foi adaptativo, tanto que ele conseguiu salvar a sua esposa e a sua filha. Então, nem todo comportamento, seja ele motivado ou não por testosterona, seja ele de tomada de risco ou não, disposição ou não, a qualquer situação, ele necessariamente é patológico ou saudável. Por isso, que é tão difícil a gente falar em diagnóstico de transtorno de personalidade. Eu, em vários vídeos aqui, eu sou muito receoso sobre isso, eu busco apresentar diferentes explicações para o mesmo comportamento, porque, de fato, o comportamento humano é extremamente complexo. Existem muitas causas para o mesmo comportamento, muitos fatores que podem estar influenciados, como a literatura científica mostra, o próprio nível de testosterona pode influenciar alguns dos comportamentos que, no senso comum, vêm sendo chamados de narcisismo, mas, para falar em correlação entre transtorno de personalidade ou não, é algo muito mais complexo. realmente exige muito mais estudo e não é tão simples como reduzir o transtorno de personalidade a um mero biomarcador como a testosterona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários e eu vou responder aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho